Com a informação da Polícia, a vítima foi na sua inicial inicial, SDJ, que foi a área de Kakeolar, Sucubecora, Posto Administrativo Cristo Rei, Municipio dele. A vítima foi a vítima do serviço de um alhar. Na quarta semana, vítima senti colen, não descanso o alhar, o serviço de um alhar. O ato foi a vítima do serviço de um alhar. A vítima foi a vítima do serviço de um alhar. A comunidade na Beharia Direita Actu ADN, que foi a polícia do serviço de investigação criminal, coopera com a Polícia Esquadra Cristo Rei, que foi suspeita, que foi a identificação durante a hora de noite em rua, e que foi o ato foi a notícia do Ministério Público. A vítima foi a vítima do serviço de um alhar. Napoleão Xavier, XMN.